Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube de cedo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela, que eu fico desse jeito